Se guerreiro não siga, você tem que ignorar ele, cara, desse cara. Porra, eu tô demorando demais, velho, mano. Hoje ele tá com fumo no rabo, mano. Ai, eu tinha que ter que pegar bateria do meu fumo. Isso, boa queimada aí. Tô mal e vamos. Ó, as duas mais longe da raid, eu tenho que pegar nenhuma. Deixa eu pegar a primeira, gente. Pessoal, vem pra marca verde, pessoal. Vem pra marca verde. Porque senão vai dar clive no... Anda um pouquinho com o boss, que eu acho que vai pegar aí, velho. Vamos descobrir agora. O cara sai do canto da sala, que que é o fã que tá sendo medaçado. Ó, tem uma ali perto dos milis, algum mili pisa aí. Eu tô pisando. Tô pisando a outra. Tá, vai vir o clive, peço atenção. Sai do rosto, pessoal! Andem! Pela força do Grayskull! Toda força do Grayskull! Ela tá aparecendo a história do Grayskull! Toma força da Raul! Os dois correram pro mesmo lado. É, era pra ter feito o primeiro negócio. Vai cocheira. Copa geral aí, galera. Copa, copa. Nice! Ai, puta que pariu. Eu explodi duas vezes. Alguém pisa aqui atrás da gente? Eu tô indo naquele... Ah, não posso pisar aí atrás não. Sem luz. Pessoal, destaca. Os randes destaca. Pessoal, não vai bater poder e ir para o Estrela aí. Vai pro azul, acho. Destaca no azul. Não tome, hein? Passa tudo tomando a cara. Tem que pegar o Estrela, vai pro fundo da sala, sei lá. Procura um lugar pra não escudir a raid. Vai ser difícil. Não, agora saiu o Pilar aqui. Vai pra azul mesmo. Volta pra azul, pessoal. Volta pra azul, gente. Volta pra azul, gente. Tem um Pilar aí atrás amarelo. Tchau, gente. Tchau, gente, vai lá. Tchau, gente. Tchau, gente, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Abra um pilar ali perto Meu Deus, meu Deus Olha o pilar aqui no meio da sala Olha o pilar ali no roxo Vai no pilar ali pro roxo alguém, pessoal Tem dois lá Pessoal, alguém vai lá, por favor São dois pilares ali no roxo Puto que tá indo matando Opa, o loot é meu Vai querer esse daí, ô Tramontino Porra, alguém tava alocado aqui pra vir dois loots só Não, tem chance de vir dois loots Tá alocado aqui não Tá alocado aqui não Tá alocado aqui não Tá, mas vai pra...